Market recap de hoje com um total de R$100,00. Hoje, terça-feira, dia 25, R$100,00 no total, R$27,00 no índice e R$35,00 ou R$30,00 e alguma coisa no dólar. Hoje não foi uma manhã nada fácil, tá? Nada, nada fácil. Eu vou falar sobre essas operações aqui. Drodal pequeno, cheguei a ficar R$350,00 negativo só, praticamente metade do Drodal diário, mas como eu não tô fazendo dias excepcionais, é importante não ter dias muito ruins também, né? Ontem foi um dia de 100, o último dia de 100, eu tô pisando no freio porque eu tô prestes a sair de férias, né? E eu não quero, eu quero que as estatísticas fiquem bem legal. Semana tá assim, então eu tive um Drodal de menos R$200,00 na semana e ainda R$200,00 positivo, então tá bem tranquilo. O mês tá assim, uma linda curva, espero organizar aqui, uma linda curva bem ascendente com os pullbacks normais e o trimestre, né? E o total do coptrade mais bonito ainda com uma curva já bem mais acentuada. Então o importante é não ter esses Drodals em dias em que você tá fazendo pouco dinheiro, né? E de repente tem um dia que você perde muito. Se você tá numa sequência de dias de 400, 500, ter um dia assim, não tem problema nenhum, faz parte, ele vai chegar. Se você começa a pôr o pé no freio e você também não coloca o pé no freio quando as coisas estão indo ruins, ou seja, ter um Drodal máximo ali de às vezes uma ou duas vezes no máximo de um dia bom, fica muito difícil recuperar. Então, mentalmente pra mim, nessa situação, eu tô sempre pensando em um Drodal ali de no máximo 300, 400, no máximo 500 reais no dia, porque eu sei que eu consigo recuperar isso num dia muito bom. E nessa pegada agora que eu tô de entrar em tempo de férias, o legal é prestar um pouco mais de atenção no risco. Dá uma olhada no dólar, tá? Linda a operação agora, eu já parei, mas hoje eu olhei pro dólar na compra desde a manhã. Tá, linda a abertura, sempre ali acima das médias, desde o gráfico de 60 minutos pro gráfico de 30, gráfico de 15, tudo comprado. O que que deu errado então, JTR? Todas as operações que eu fiz no dólar foi compra e eu fui estopado em várias. O timing tava complicado. É, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre os pontos que eu comprei nele, né? Minha primeira operação no dólar, eu tava esperando esse pullback na média, né? Aqui, esses 5 minutos, tava aqui, ó, lindo, tá? Ele tava lindo. Quase fechando barra cheia e aí eu fui um pouquinho precipitado. Ah, acabei comprando com esse candle ainda aberto aqui. Foi eu comprar aqui no 415, 416, pra esse pivô bonito. Ele começou a voltar e me estopou aqui, ó, no tique. Bum! Primeira operação, já fui negativo, né? Já fui imediatamente negativo no dia ali, ó. E aí, eu falei, bom, eu vou ali pro índice, né? E foi essa operação aqui. Eu entrei e ela começou a ficar negativa. Eu fui estopado aqui, mais ou menos, em 150 reais, tá? Na primeira operação. Ah, ele voltou a subir, né? Eu entrei de novo, acabei recuperando. Mas eu tava olhando pro índice e aí, ao mesmo tempo, cara, o índice hoje foi muito pilantra, né? Vocês que operaram o índice também, vou até colocar. Comenta aí pra mim se você conseguiu ganhar dinheiro no índice, tá? Porque, olha aqui, olha essa pilantragem que ele fez, né? E aqui eu tava posicionado... Pera aí. Mil perdões. Eu tava posicionado nessa compra pra rompimento de máxima num gráfico de um minuto. Tava bem bonito, segurando nas médias ali, ó. Né? E aí, fui estopado também. Aqui, ó. Rompe máxima, pull back, segura aqui, ó. Aqui eu me posicionei. Olha, ele deu uma impulsão, duas. Eu falei, ele vai romper. Não aumentei de posição, mas ainda bem. Mas aí, ele voltou num tique de romper máxima e começou a voltar a estopeir aqui na VWAP, né? Foi lá, rompeu mínima, trouxe um monte de vendedor, subiu, subiu, voltou. Aqui eu não fiz muita coisa, tá? O meu vilão mesmo foi o dólar. Mas, aonde é que eu comecei a ganhar dinheiro no índice depois que eu perdi? Nesse rompimento de máxima aqui, né? Uma dica bacana. Toda vez que for 10,5, né? A abertura do mercado americano e o mercado estiver dentro do preço. O que quer dizer isso? Aqui na região da VWAP, nem perto das máximas, nem perto das mínimas, tá? Sempre fica de olho no que a gente chama de idas máximas ou idas mínimas. Há uma grande chance dele ir buscar a máxima ou mínima pra romper. Achar uma direção, mesmo que seja só pra estopar e achar uma liquidez ali forte, tá? Então, às 10,5 eu tô sempre líquido. Sempre esperando pra ver se a gente vai ter uma idas máximas ou as mínimas, né? Então, ele trouxe muita gente aqui pra venda e começou a explodir pra cima. Eu entrei, fui comprando pra sair nas máximas. Saí pertinho das máximas aqui, consegui recuperar e ir pro positivo. Eu tava leve, né? Tava aqui com, acho que, menos 50 no índice só. Então, foi uma operação que... Foi algumas operações que eu fiz no índice. Suficiente pra voltar. Às 10,5. Tá vendo? Então, toda a minha trajetória... Aqui também, assim, mas na verdade não fui várias operações aqui, não. Até que eu fui... Aqui no dólar eu segurei. O dólar demorou pra subir, como vocês viram ali, né? E aqui eu comecei a fazer mais operações. Então, o total de operações, elas ficaram muito mais aqui após 10,5. E foi quando eu comecei a acertar, porque o mercado começou a achar uma direção legal. Então, a primeira sacada foi essa compra aqui de idas máximas, né? Eu comprei aqui pra romper. Bateu lá em cima, voltou. Comprei o primeiro pullback pós, rompimento. Esse 1 minuto aqui, saí dentro do preço. Aqui depois eu acho que eu tomei um stop, tá? Tomei um stop aqui nesse primeiro pullback de 1 minuto aqui na média. Stop era abaixo da média. Começou a comprar, eu entrei. Ele já falhou, mas como eu tava perto da média, o stop foi bem curtinho. Foi esse cara aqui, ó. Um stop bem curtinho. E aí, o game tava no dólar. E aí, como o índice tava sobe e desce, sobe e desce. O dólar tava acima das médias desde a manhãzinha. Eu comecei a olhar mais pra ele. Me posicionei na VWAP ali, junto com o mercado americano. Mais ou menos umas 10,40 aqui, ó. Quando o índice falhou. Primeira operação mais bonita. Foi uma operação de 11 pontos, que eu peguei até as máximas lá. Tava com o contrato só, porque tava, enfim, tava negativo nele já, né? Ida até as máximas. Boom! Aí, aqui eu comprei umas três vezes, tá? Porque depois que ele rompe o máximo, eu fiquei de olho no 1 minuto, né? Primeiro pullback de 1 minuto pós-rompimento. Comprei, saí nas máximas. Comprei, saí nas máximas. E essa configuração de você operar esses pullbacks nas médias, quando o mercado se afasta delas, é perfeito pra você que tem pouco dinheiro e quer movimentar scalping, né? Então, em vez de você chegar atrasado no rompimento, você vai se posicionando aqui nas médias. Essa outra operação que foi bem bacana, mas eu já tava bem estressado. Uma das coisas que mais estressa o trader é quando você tá, né? Você reconstrói ali o seu capital devagar. Veja, é importante que quando você vem pra um drawdown que nem esse aqui, tá? Que você foi vindo devagar. É muito importante que você pense em recuperar também devagar, de uma forma tranquila, com poucos contratos. Você pode ver que eu fiz uma, duas, três. Aqui é uma recuperação de capital baseada no acerto das operações, né? E não naquele loucura de você vir com cinco, seis, sete contratos e fazer aquele boom, aquele spike doido que todo mundo sabe que você alavancou até as cuecas, né? Então, ela tem que estar parecida, né? Aqui o mercado ficou mais volátil, 10,5, né? Mas dá pra ver que é uma subida consistente e sustentável, né? Então, você foi recuperar, tá dentro de um drawdown normal, você pode ir negativo no começo do dia, não tem problema, acontece, né? Como é que você se controla? Operando com o mesmo tamanho, tentando acertar mais. Se tentar alavancar mais, as coisas complicam. Foi 57% de acerto só, hoje o dia tava ruim, difícil. Mas ainda positivo, tá? Tô entregando aí mais um dia de 100 reais pro Cop Trade. Essa é a continha do Cop Trade. E se você tem interesse, gosta do Market Recap, esse é o único Cop Trade com o Market Recap, onde eu vim aqui, dou minha cara a tapa e falo um pouquinho sobre o que aconteceu, acertando ou errando. O link tá na descrição. Tem um grupo de WhatsApp da galera que tá interessada, a gente conversa de lá. Enfim, qualquer dúvida você pode me chamar lá também que eu respondo pessoalmente. Bacana, hoje é terça-feira, tenha um ótimo dia, eu não opero mais. Green is good. Eu vou fazer outras coisas. Ótimo mercado pra você. Cuidado. E eu te vejo no game. 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 E eu te vejo no game.